Fala galera, aquele sábado nas plantas, ó Tá com muita planta na loja, eu vou falar pra vocês Tem planta da semana passada ainda, quando vocês entrarem na loja Já vai vendo os quatro aquários de baixo Vocês vão ver as plantas que vieram na semana passada Já tá tudo enraizado, tudo bonita, coisa linda Chegando lá pro meio da loja, já vão ver os troncos lá no cantinho Troncos apenas 30 reais Tem mais de 10 troncos ali pra vocês escolherem E vamos ver as novidades de hoje Olha só isso aqui galera Raízes Ó, a raiz com musgo e microsório Isso aqui é coisa linda demais Olha isso aqui Não tem muito, tá pessoal Olha isso Tem tempo que eu não trago isso aqui pra vocês Olha isso aqui, a madeira da cor é diferente, a madeira é mais clara Experienciado Só vieram cinco peças Mas olha só a beleza Além da raiz ser super galhada Os microsólios estão bem verdinhos, ó Aqui pra um aquário um pouco menor Então coisa linda E só vieram cinco peças Tá? Corre Quem chegar primeiro vai levar as margonetas Tá difícil escolher a que é margoneta, hein Exato pra vocês Vem logo Que é só coisa linda Agora olha aqui, ó Equinodoros SP Linda Novidade Equinodoros Rigidifolions Fininho, ó Coisa linda Equinodoros menorzinha Ó, placa De leucários mínima Só vieram três, hein pessoal Carpete de Monte Carlo Até soltou um pedacinho, mas faz parte Carpete de Cuba Ó, cabomba Bastante cabomba Varisnelia giga Grandona Aquela que vocês gostam Fechar o fundo do aquário Não tem coisa melhor Fica linda Samambaia Bastante samambaia Tem da crespa E tem da comum Higrófila polisperma Não pode faltar Aquela lutec Zona brava Essas duas aqui, meu irmão Se matar Compra de plástico Melhor Agora a novidade aqui A criatividade, ó Lanceolata Mas com musgo E pedra presa É só jogar no aquário Bom, se conseguir matar Isso aqui também Fica difícil Porque não tem como ela morrer Só vocês encostarem Em qualquer lugar Que ela já vai ficar Lanceolata gigante Que pra cora Ainda 50 centímetros Pra cima Com o tamanho dela Coisa linda Quem tem aquário grande Tira onda Botar uma planta dessa, né Agora Lanceolata menor Também no musgo E na rocha Aquáriozinho menor Vai comprar essa daqui Ó, ninfeia Eu tirei essa ninfeia Do aquário aqui Só pra vocês verem Mas ainda tem ninfeia No aquário aí Ó, ninfeia da semana passada Já bonitona Falando na semana passada Olha só essas Hidrofila pantanal Aqui da semana passada Que coisa linda Tem o aponogento Com rocha ali também Ó Enfeitizão top Tem também, ó Critocorine com rocha Isso aqui da semana passada Como é que tá bonito Só fica mais bonito Então isso não morre Tá? Não morre Olha só esse microsório tridente Que coisa linda, pessoal Grandão também Microsório tridente A nubianana Daquela maiorzinha Dando até flor Aqui, dando flor Ó A florzinha da nubianana Que maneiro Tem gente que nem sabe Que isso aqui dá flor Amazonense Amazonense grande Bonita Ó Tudo dando mud Todinhas aqui da Amazonense Ela dá a florzinha E depois vira a muda Agora a bandeja aqui De planta Vermelha e roxa Tem aquela Alteranteira roxinha Coisa linda Ludivija glandulosa Ludivija mini red E Ludivija red Então quatro plantas De tonalidade vermelha Diferente Pra vocês escolherem Hidrofiladiformes Que é cinemar Que é cinemar Mais equinodórios Olha que equinodórios Bonitinha também Ela é um pouco maior Do que a regi de folhas E um pouco menor Do que aquele Equinodórios SP Agora aqui ó Micrântemo Coisa linda Parece uma Uma moedinha Folha né Isso aqui é frente Pra meio de aquário Micrântemo Ludivija inclinata Isso aqui é coisa linda Ela fica também toda rosada Ludivija inclinata Ó Gramínia Pra fazer carpete Isso aqui é Liliópolis brasiliense É gramínia Faz o carpetezinho Show Miriófilo verde Clássica Daqui da loja Também sempre tem Mega 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 Lotec Moleza Ó Aquela planta A mais cheirosa Que tem ó Bacopa Bacopa caroliniana Ó Rocha com musgo Rochinha já Enfeite com musgo Bananinha Tem ali no aquário Tem bananinha ali pra caramba Várias bananas ali ó Tem ali Tem ali Então quem quiser Bananinha Vou até botar umas pra cá Pra ficar mais fácil Pra vocês escolherem Então ó Vou botar a bananinha aqui Vou botar aqui Bananinha Quem quiser me pede Que eu tiro aqui do aquário E jogo pra cá Bananinha E muitas outras Tá Tem muitas outras plantas Então Até seis horas da tarde Toma aí Vem com o meu disco Fui Tchau 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 Tchau